Desejo de poder estar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém! Bem-vindo a lhe sentar-se. Glória a Deus. Quero agradecer ao nosso Deus. Sempre bom estar na casa e na presença de Deus. Sempre costumo dizer que são duas coisas diferentes. Estar na casa e estar na presença de Deus. Portanto, estar na presença de Deus. Leve-se ao pastor. Eu dirigi a congregação desde 1999. Eu estava ao lado do Lucas ali, o pastor Lucas. Eu falei, Lucas, você ainda sente o gelinho? Pregador de rédea. E sempre, sempre. Hoje, atrás do erro, eu vou segurar a boca. Falei, você sente o gelinho? Me permite, pode ir lá. Mas aí, ele orou para mim, alguém não se pode ir lá. A companheira para isso. Glória a Deus. É verdade, Deus. Quem tem a pouca habilidade que eu tenho, o temor que eu tenho, sabe o que eu estou falando. Não é isso? Abra sua Bíblia, por gentileza. No livro de Êxodo. Onde é show do... Como os irmãos queiram? Êxodo, capítulo 2, versículo 15. Êxodo 2, 15. O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração. A pessoa sempre fala que Deus não fala para as paredes. E a Bíblia diz que a sua palavra não tornará para si vazia. Então, se ela não é para as paredes e não torna vazia, com certeza ela vai encontrar clarida em alguns corações. Oxalá, que seja de todos. E o nosso assunto é fuga. Fuga. A palavra que Deus falou para o meu coração hoje na tarde. Fuga. Nunca teve tanto fugitivo, que eu faço igual até hoje. É, muita gente fugitiva. Não é só fugindo da cadeia não. O pessoal que saiu e... Boa parte não retornou e estão causando prejuízo. Fuga. Tem gente fugindo de responsabilidade, não tem? Não tem. Tem gente fugindo de casamento. Casado que é fugindo. Tem gente fugindo de casa para um casamento. E a fuga sempre é meio embaraçoso. Não é um negócio programado. Você sai com agilidade e não sabe muito para a ontem. Às vezes você foge de um lugar mais perigoso. Então, cuidado com fuga. O crente é para ficar debaixo da potente mão de Deus. Debaixo da mão de Deus. Ali está seguro. Está seguro. Igual a cidade de refúgio. Qualquer problema você ficava ali, enquanto estava ali, seguro. Saíam dos alunos e não tinham responsabilidade nenhuma. E às vezes a gente ou adianta ou se atrasa e sai. Debaixo da nossa árvore. Nós aqui é o Senhor Jesus. E aí o sol nos queimam. Então, há sete danos. Mas vamos lá. Êxodo 2, 15. Vamos encontrar? Amém. Ouvindo, pois, faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Qual é o contexto aqui? Por que que faraó pretendeu matar Moisés? Moisés tinha uma boa intenção. Mas ele tinha uma boa intenção fora de momento. Tem momento que está um propósito no nosso coração, mas no coração de Deus está louco. E às vezes a gente quer que prevaleça a nossa vontade. E a nossa vontade, quando não é a vontade de Deus para não estar debaixo, dá um desastre. Não coincide. As contas não fecham. Então, Moisés, há quem diga que ele tinha ido com a peleja e voltou bem-sucedido. E ele desejava tirar o povo dali do Egito. E ele sentiu-se preparado para aquilo. Sentiu-se preparado. Ele achou que dava. E ele tentou. Primeiro ele foi separar uma briga e foi desastroso. Naquela briga, matou-no. No dia seguinte, ele vê dois irmãos, dois hebreus, num litígio, numa contenda. Ele vai separar a sua segunda briga e não diz. Por ventura, quem te colocou como juiz sobre nós? Sabe você que quer ocupar uma coisa que não é no seu lugar? Tem gente assim? Tem. Não foi. Você quer... Minha mãe dizia botar a coelha e não foi chamada. Não é assim? Então não dá certo. Quando Deus fala, você faz. Quando Deus não fala, fica quieto e na hora que vai fazer, vai dar certo. Deus é Deus. Deus é Deus. Esse dia eu procurei o pastor e eu disse, pastor, eu estou com atividade, eu tive dois casos roubados. E o meu trabalho se desloca bastante, a notícia está devido com a congregação. E o pastor compreendeu, deu tempo, foi lá, fez uma mudança. E eu cheguei e disse, pastor, eu posso ficar por aqui perto de casa? O pastor falou, não. Eu posso ficar lá na sede. Eu olhei para a minha esposa e pedi para o pastor para parar porque estava difícil o deslocamento. Mas, irmãos, na hora me veio o seguinte, Deus vai me dar um outro carro. É, Deus é Deus, Deus é coerente. Ele não é coerente. É assim. Ele falou, não falou que ia me dar um carro, eu sou contigo. A minha esposa saiu, entrou dentro de uma loja ali no Ruti Ramos e voltou com o renovo que vim para a época. Aí, por último, com a identidade, ela voltou com o carro. A grande templória. É assim que Deus faz. É, é o que se vê. E agora viemos. Eu ali, generosamente, trazia a gente, trouxe uns três, quatro minutos. Cuidou da gente, Deus preparou tudo. Minha esposa foi atender de novo o sobrinho dela. Ele disse, não, tia, a senhora está sofrendo aí, o tio também. Eu estou lá na GM, tenho os bônus lá, um negócio. Esse bônus não é para mim, não é para você. Eu não conceder. Vai lá e não vai pegar o carro. Vem, não, pega o carro novo. Ele foi lá. Eu estou contando isso, irmão. Não vai dizer que o carro, não é isso não. Não vai com essa intenção. É para dizer que Deus cuida da gente. É só enredecer que ele cuida. Ele zera da nossa vida. É grandioso isso. É maravilhoso. Então, se o pastor não mandar para fora do país, Deus não dá um avião. E ele passa por aí. É. Proporcionalmente, a pensa é mais ou menos isso. Recalcada, sacudida. Glória a Deus. Mas eles não conseguiam separar essa peleja. E ele foi e matou. Quando ele matou, quando descobriram aquilo, faraó intentou matá-lo. Moisés foge para o... E essa fuga lhe custa quarenta anos distante. Interessante. Ele achava que podia. Quarenta anos depois, Deus visita. E lá os bons conhecem a história da Sárcia. E aí ele disse, Moisés, eu quero missão contigo. Vai tirar o meu povo. O gemido desse chegou até mim. Eu ouvi. Estou sensibilizado. Quero tirar. E aí Moisés se declarou incapaz para Deus. Você percebe que às vezes quando a gente acha que pode, a gente não pode? E quando a gente acha que não pode, aí que você pode? É. É assim que funciona. Eu me lembro no início da fé, era muito comum isso. Às vezes a gente tinha um cooperador, alguém queria aproveitar. Ele falou, pastor, é fulano. Ele disse, não, ele está muito grande. Jesus vai ter uma saculhada nele para murchar ainda e depois vai ficar bom. Por enquanto, ele não pode. O pastor, ele parece que está fruto. Não, não está. Pode deixar que ele vai murchar. E é verdade. Foi o próprio, ele estava ele. E aquele cavaleiro composto que achava que podia. Daqui a pouco chegava um milho de meses. Antes, quando achava que podia, não podia. Quando achava que não podia. Aí o pastor disse, agora vai, que a bênção é tudo. Então, é assim que faz. Porque naquele momento, Moisés queria. Não era o tempo de Deus e o povo não estava querendo. Quarenta anos depois, Deus estava querendo. Era o tempo. O povo estava ansioso para sair sofrendo. E agora é Moisés que não está querendo. Mas de contradição. Quem sabe tem alguém te esperando. É, você não está querendo. Vai porque Deus é contigo. Seja numa obra individual. Seja numa obra coletiva. Deus é conosco. Nós temos que ter responsabilidade. Esse dia chegou um moço aflito na minha casa. E ele estava com um problema no casamento. Quando ele chegou, eu falei com a minha esposa. Ele lembra que Deus falou uma vez. Quando a gente era solteiro ainda. Que namorava para casar. Que ele traia algumas pessoas para a gente dar um conselho. E na hora, ele disse com o temor. Eu disse, Deus, esse moço está aqui um aflito. Me ajuda a ajudá-lo. E ali Deus deu uma palavra. E ele saiu feliz para a glória de Deus. Isso é importante. Então, o Moisés, ele volta. Os meus conhecem. Chega no faraó. Então, o Moisés. Que lá atrás fracassou para separar uma briga entre dois. Agora, ele tem sucesso para tirar uma nação de Deus da outra. Quem pode fazer isso? Não usou arma. Não usou escopeta. Não usou quantidade. Não usou nada. Usou somente a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Era o templo de Deus. A maior dificuldade nossa, irmãos, é nos comportar. O que é nos comportar? Ficar nos olhos. Igual a gente está assim. Essa é a grande dificuldade que a gente tem. A gente é muito inquieto. Muito inquieto. Tem umas sensações. A gente acha muito. Acha que dá. Acha que é momento. Acha aquilo. E não temos que achar nada. Temos que ter o sentimento da aprovação e da direção do nosso Deus. Então, Moisés. Ainda foi bem sucedido depois de uma fuga. Você está fugindo. Mas Deus está no seu caos. Ele tem uma obra contigo. Deixa ele trabalhar na sua vida. Ele vai te alcançar. Ninguém consegue correr de Deus. Está fingindo que você está conseguindo. Mas ele te pega. Deus tem algo na sua vida. Ele vai te alcançar. E a gente foge por ele. Mas você lembra de Agar? Ela teve o privilégio. Morava na casa do An. Esposa. Teve uma incredulidade. Dizendo oferecer para ela teu filho. Seria o filho na mente deles. Teve esse filho. Depois que eu fui receber essa concessão. Ela começa a desprezar a sua senhora. Desprezar. É aquele crente que eu tenho e você não tem. É a ostentação. Começou a desprezar o outro. Irmão, não despreze o seu irmão. Se ele não tem, ajuda ele. Tem pessoas que às vezes não vêm para o nosso meio. Porque a gente despreza ele sem perceber. Valorize. É necessário a gente ter um critério. Tratar todo mundo igual. Mas se for para se intensificar. E um começa de baixo para cima. É porque ele tem mais necessidade. Quem está em cima já é cercado. Muito bem. Você tem que respeitar também. Mas eu desconfio de pessoas que só respeitam quem está em cima. E não tem a menor consideração. Porque ele está embaixo. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo. O pastor, eu gosto de falar. Eu não gosto de falar que alguém pode me interpretar. Eu estou falando porque está na presença do pastor. Mas eu comento muito mais do pastor na ausência de Deus do que aqui na presença. Mas isso é fato de a gente comentar. Se eu vá em um aniversário em qualquer congregação. Das maiores. Cabeça de Nascimento. O São Pedro. É uma. E mais do pastor também. Sobe nas escadas. Vai no aniversário. Aleluia. É a mesma coisa. Olha aí se eu não soube. Não estou entendendo? Porque isso é muito bonito. Estou falando para ele fugir. De ser um lateral. Jesus nos comprou. E nós temos o mesmo valor. Glória. E ela estava na fuga. E o anjo disse. Agora. Ela disse. Estou fugindo. Diante da minha senhora. O que ele disse para ela? Retorna-te para lá. Retorna. Não apenas retorna. Retorne. E humilha-se perante a sua senhora. É outro conceito errado que nós temos. O crentão. Eu não me humilho diante do homem. É a água. É a água. Algumas vezes é necessário. É necessário. É necessário. Já vi várias vezes. É necessário nos humilhar. Perante Deus. Perante o homem. Tem um tempo. Para tudo tem tempo. Ao tempo. Humilhar e depois. Perante a potente mão de Deus. Que a seu tempo. Ele nos exaltará. Olha. Essa mulher ela voltou. Humilhou-se perante a sua senhora. Permaneceu ali por mais aproximadamente. 15 anos aproximadamente. E depois. Ela saiu definitivamente. Onde era o tempo de Deus. Está entendendo o que é que Deus faz? Ele faz. Quem mais fugiu? Jefeté. Jefeté já era o contrário. Ele era filho de Leá. Porém. Ele era uma prostituta. Do outro relacionamento. E os irmãos. Jefeté não vai herdar para o nosso. Não vai. Deus do Pai. Não vai. Olha isso. Fazendo de um irmão. E a vez que repeliram ele. Ele saiu diante dos seus irmãos. Saíram. Mas Jefeté era um valoroso. Valente. E juntou-se a Jefeté. Homens valentes e homens leviantes. Juntou-se a Jefeté. E agora juntou-se a Davi. Aqui tem uma questão. Muita gente não sabe interpretar isso. Você não pode juntar-se a homens leviantes. Mas se eles podem juntar-se a mim e a você. É quando eles juntam. E você é que dá a cartada. Você é que dá o comando. Davi pegou um monte de homens leviantes. A margem da sociedade. E fez deles um exército poderoso. Para a glória de Deus. Davi não foi pegar nada de ninguém. Não foi fazer a atrocidade. Foi tirando eles. Regimentando. E levando eles. Assim como Jefeté. De repente. Vemos um dia ali. Não podemos com eles. E agora. Ah. Se Jefeté estivesse aqui. Mas repelimos eles. E agora. Quem vai. Se ele empurra. Vamos chamar Jefeté. Jefeté. Vai ser por nós Jefeté. Vai nessa peleja. Mas por que? Aonde vocês me repeliram? E hoje estão em aberto. Vem a mim. Oh Jefeté. Se você der essa vitória para nós. Você não vai ser apenas nosso irmão. Você vai reinar sobre nós. É. Jefeté fez um propósito com Deus ali. De o que Deus estava no negócio. Foi e saiu de todo o anjo. É. Então não continue mais surgindo. Mas entregue-se a vontade de Deus. Fica debaixo da mão de Deus. Também iam falar de Elias. Fugiu. Jezabel. Deitou debaixo do pé de Deus. Deitou a morte. Fugiu de si próprio. O anjo vem e alimenta ele. Deus cuida de nós quando a gente está lá na frateja. Elias conhecia ali o Deus poderoso. Deus que desceu fogo. Mas no momento de crise ele não conhecia ainda o Deus amigo. Aquele momento foi o primeiro. Conheceu o Deus amigo. O Deus que alimenta. O Deus que se compreende. E a situação dele vai se sabe. Deus compreende. Ele fala bem que Deus é poderoso. E Ele é poderoso mesmo. Mas tem momento que nós precisamos do Deus amigo. Da amizade de Deus. Jesus eu chamo vocês de amigo. Tem momento que eu preciso de Jesus amigo. O Senhor é meu amigo. Ninguém mais pode me tirar. Ninguém pode me ofender. Mas o Senhor é meu amigo. E Ele dá a vitória. E Ele se apresenta como amigo. E Ele se apresenta como. Comeu, dormiu, comeu, dormiu. Levantou e disse que é longo da sua caminhada. Você não vai morrer. Você ainda vai surgir a Deseu no seu lugar. Você ainda vai surgir Jeú, rei de Israel. E você vai surgir ainda Azael, rei da Síria. Eu não sei nem como é que surgir a rei da Síria. O rei da Síria. O rei da Síria. Israel e o rei da Síria. Eu creio na Bíblia. Eu não digo e. É isso que ele explica isso. Qual é o contexto disso. Mas eu não digo. Né. Nunca fiorou por mim. Eu nunca explico isso. Ele fez isso, irmãos. Era a obra que Deus tinha. Então a obra era do tamanho que Deus tem. É. Eu me lembro. Porque é bom se contestei isso. Às vezes a gente. Eu sempre fugia. E essa questão de responsabilidade. Eu estava sempre ajudando. Eu estava ficando ali mais de fora. E quando o pastor Evel sabe que uma congregação que é estrela. Ele se movalei e eu vejo três pessoas. E vai ser um dos três. Então o nome do pastor Evelho, que é o pastor Evelho, que é o pastor Evelho. Ou meu segundo, sequeiro. Esse é o pastor Evelho. Foi um dos dois. Ele foi colocou Evelho. A congregação encheu novamente e falou a de outra. Arroba aí. E a minha esposa estava na rua. Prova terrível em casa. Ela encontra uma irmã na rua. Vamos crer que Deus ainda fala? Amém. Nós somos de pentecostais. Nós cremos na voz de Deus. A irmã não conhecia. Ela nunca tinha visto. Ela disse. A mulher diz para Deus que as coisas vão mudar na sua casa a hora que ele aceitar a minha vontade. Ali acabou a minha resistência. Nós fomos e Deus nos deu graça e nos deu glória a Deus. Antes disso eu passava uma prova e recém-casado o pastor me chamou a coordenador da nossa cidade e disse. Pastor, eu estou na situação muito difícil e preciso muito estar mesmo para isso. Não dá. Era do perador. Aí o pastor disse. Tá bom, vamos lá. O companheiro me acorda. Ele disse. O que o pastor queria que seja? Ah, eu queria que eu disse. O cara é dele. Ah, o pastor é doido. Você não serve até nada. É, mas eu não serve. Eu ficava na droga. Eu não serve. Sabe, você está sofrendo. Eu não sei. Eu fiquei meio arrasado. O outro, quando me viu, meia batido. O que foi? Eu falei. O meu companheiro ali me respondeu para mim. Eu não sei o que nada. Para dizer, você faz nem nada. Aí ele falou. Você quer que eu seja sincero? Eu me arrecadou até ontem. Falei que queria. Eu falei que eu conheço a mesma coisa. É. É. É sério, irmãos. Oi? Eu fui para casa. Imagina o meu irmão desse tamanho chorando. É. Só tem tamanho. Chorei aos pés de Jesus. Seu filho. Aí a coisa acaba. Pois a gente tem razão. O Espírito Santo falou comigo. Quer dizer. Eu fiquei testando. O meu servo. Eu sou contigo. Foi eu que te tirei das dobras. Da cachaça. De tudo. Foi eu que disse. Turtei sua mente. Estava ruim. Eu te curei. Ele tirou. Eu tenho uma obra contigo, meu servo. Eu não quero você choroso. Quando tiver uma contrariedade. Não. Como é que você vai fazer a obra assim? Tem que ser forte e valente. Quanto alguém te exaltar muito, você se envolve. Não. Você não é isso. Mas se te pôr lá embaixo também. Você não é só isso. Você é meu servo. Você é do tamanho que Deus quiser. E eu falo mais uma vez com humildade. Não é com o sentimento de, por grande misericórdia de Deus, ter o privilégio de atingir a mesma congregação e ajudar a cuidar dos dois companheiros. Porque hoje são bons obreiros. Acontece? Acontece. Só foi dizendo o trabalhado de Deus. Porque às vezes a gente está num confinamento, numa prova, e tem momentos que a gente tem a impressão que vai sucumbir. Vai acabar. Mas de nada vai sucumbir. Deus está em favor de todos os outros. Deus é Deus. Ele controla e sabe de tudo. Então vamos parar de fugir. Fugir para onde? A gente buscava algum indivíduo. Quando você encontra Jesus, se encontra tudo. Não tem mais para buscar mais nada. Tem? Não tem. E tem mais uma. Quando você encontra Jesus e congrega num local, é naquele local que Deus vai te dar vitória. É ali. Eu creio nisso. Fui ensinado assim, vivo assim. As maiores provações eu passo na minha casa e ali que Deus vai te dar vitória. Ali. Por que não falar de Jonas? Jonas tem um óbvio que seu amigo, ele vai lá com a passagem, exatamente o contrário. Está totalmente o contrário. Causa um problema Naquela vacação que é navio Causa perdas Só que de repente Esse assunto Não, a causa aqui sou eu A causa sou eu Isso é muito importante Quando nós nos identificamos E assumimos a responsabilidade Mas hoje em dia É um tal de alguém está ruim E sempre acusar o outro E é muito isso Recuperar uma pessoa quando ela está chegando a culpa dos outros Agora quando chega e não passou O problema foi eu, eu fracassei Deus teve misericórdia Ali no mesmo momento Deus já está entrando Glória a Deus Esse Jonas que fugiu Ele volta E ele ganha na cento de almas Para Jesus, uma tacada só Para a glória de Deus Obedecendo Permitindo ser Alcançado pela glória a Deus Então não fuja Claro que existem fugas necessárias Não é dessa que nós estamos falando Que os paus fugiram para morrer Que as outras fugas foram necessárias Mas eu estou falando Desta fuga Você fica fugindo De responsabilidade Fugindo porque tem uma pequena prova Ou grande que seja Mas não fuja Debaixo da direção Da potente Do nosso Deus Ele tem propósito Assim como ele pegou Todos esses fugitivos E fez grandes obras com ele Ele tem a mesma obra Na sua vida Ele tem a sua obra Que Deus adesçoe Amém 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 Amém